Parte 2 do vídeo de 8 curiosidades sobre a temporada 2019 e 2020 da NBA até agora. Eu anunciei um vídeo 3 dias atrás mostrando 8 curiosidades da temporada até esse momento. Quem não assistiu, vou deixar o link aqui em cima. E como foi um sucesso, muitas pessoas assistiram, muitas pessoas comentaram, pediram pra fazer outro. Então aqui vai, 3 dias depois, outro vídeo com mais 8 curiosidades da temporada atual da NBA até esse momento. Aqui vem! Bum-chakalaka! Curiosidade número 1. Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins são a única dupla onde os dois jogadores estão com mais de 25 pontos por jogo nessa temporada. Karl-Anthony Towns, até esse momento que eu gravo, tá com 26,8 de média em 10 jogos. E o Andrew Wiggins com 25,9 pontos em 11 jogos. O Karl-Anthony Towns tem um jogo a menos porque ele foi suspenso depois daquela briga com o Joel Embiid. Na NBA inteira são 15 jogadores qualificáveis, com 25 pontos por jogo, qualificáveis e eu digo que jogaram o número mínimo de jogos. Por exemplo, o Paul George, ele jogou um jogo só e marcou 33 pontos. Mas ele e o Kawhi Leonard, que tá com 26,8 pontos por jogo, ainda não se qualificam como uma dupla em que ambos os jogadores têm 25 pontos por jogo. Quem chega mais perto é o Lakers, Anthony Davis está com 25,5 e LeBron James quase lá com 24,3. Já que eu falei de Paul George, curiosidade número 2. Paul George é o terceiro jogador que mais marcou pontos em seu primeiro jogo pela franquia do Los Angeles Clippers. Foram 33 pontos, que nem eu falei na curiosidade anterior. 10 de 17 nos field goals, 3 de 5 para 3 pontos e 10 de 10 foi perfeito nos lances livres. Pelo visto, os ombros que passaram por cirurgia estão bem. Os outros dois jogadores que marcaram mais do que Paul George em sua estreia pelos Clippers. Um foi o Sam Kessel, que com quase 36 anos de idade, em novembro de 2005, marcou 35 pontos em uma vitória contra o Seattle Supersonics. E o outro, Dominic Wilkins, que após ser trocado pelo Atlanta Hawks para os Clippers no meio da temporada 94-95, estreou com 34 pontos também em cima do Seattle Supersonics. Curiosidade número 3. Demar DeRozan ainda não fez uma cesta de 3 pontos no ano de 2019. E eu não estou falando da temporada 2019-2020, onde ele já jogou 12 jogos. Eu estou falando no ano 2019, o ano do calendário de 2019, incluindo a segunda metade da temporada 2018-2019 anterior. A última cesta de 3 pontos do Demar DeRozan foi marcada no dia 26 de dezembro de 2018, em uma partida contra o David Nuggets. Desde então, 61 jogos sem acertar uma bola de 3 pontos, 42 jogos na temporada regular passada, 7 jogos nos playoffs de 2019 e esses 12 jogos da temporada atual 2019-2020. Curiosidade número 4. Damian Lillard interrompeu uma sequência de 249 jogos com 10 ou mais pontos. No jogo do dia 13 de novembro, agora quarta-feira, na derrota para o Toronto Raptors, por 116 a 104, o Damian Lillard marcou apenas 9 pontos na partida. 2 de 12 nos field goals, 2 de 7 para 3 pontos, ou seja, 0 de 5, ele errou todas as tentativas de 2 pontos, e 3 de 3 nos lances livres. Essa sequência de 249 jogos com mais de 10 pontos vinha desde 9 de novembro de 2016, quando ele marcou apenas 8 pontos, chutando 1 de 10 em uma derrota para o Los Angeles Clippers. Vale lembrar que, mesmo com um jogo de 9 pontos na quarta-feira, o Damian Lillard ainda é o segundo maior cestinha dessa temporada, empatado com o Giannis, os dois estão com 30,5, 30 pontos e meio por jogo, os dois estão atrás apenas do James Harden, com quase 39 pontos por jogo. Falando em Giannis, curiosidade número 5. Giannis Antetokounmpo cobrou dois lances livres airball em sequência. Para quem perdeu essa sequência de airballs do Antetokounmpo, ela aconteceu no dia 30 de outubro, no jogo entre Milwaukee Bucks e Boston Celtics, era o quarto jogo de cada time nessa temporada, inclusive essa curiosidade poderia ter no meu vídeo anterior. Faltava 1 minuto e 26 para acabar o segundo quarto, e o Milwaukee Bucks venceu o Boston por 55 a 40. O Antetokounmpo sofreu a falta e foi ali de lances livres, após dar um airball no primeiro, ele conseguiu dar um airball ainda pior no segundo lance livre. O pior para ele é que no final os Bucks perderam o jogo para o Celtics por 116 a 105. Airballs do Antetokounmpo não são uma coisa tão anormal assim, se vocês procurarem no YouTube Antetokounmpo Airball, vocês vão ver mais de uma ocasião onde ele deu um airball no lance livre. Só que dois airballs seguidos na mesma falta do jogador que é o atual MVP da liga, aí fica difícil de defender. Mas já que acabamos de falar mal do Giannis, agora vamos falar bem do Antetokounmpo. Curiosidade número 6. Giannis Antetokounmpo está no ritmo para ter o maior PER da história da NBA em uma temporada. PER é a sigla para Player Efficiency Rating, e é uma fórmula gigante que foi criada para tentar condensar todas as contribuições de um jogador em uma partida em um número só, e para poder também comparar jogadores de diferentes épocas. Essa é a tabela com os maiores PER em uma temporada na NBA. No ritmo que está, Giannis Antetokounmpo assumiria a liderança do ranking com 33,66 de PER na temporada 19-20. Curiosamente, a temporada atual do James Harden também colocaria ele no top 10, com 31,23 na décima colocação. Curiosidade número 7. Fred Van Vliet está liderando a NBA em minutos por jogo com 38,5. Um tanto surpreendente para um jogador que era reserva até a temporada passada. Na temporada 18-19, a média dele foi de 27,5 minutos por jogo, vindo a maioria dos jogos do banco de reservas. Nessa temporada, 2019-2020, ele está com 38,5 minutos por jogo. Ele aumentou em 11 minutos por jogo a sua média. O segundo no ranking dos minutos é o Damian Lillard com 38,4 e o terceiro é o CJ McCollum com 37,5. Ambos jogadores dos Blazers. Daí a gente pode concluir que usar bastante os seus jogadores, as suas estrelas, bastantes minutos, não é a fórmula do sucesso, visto que Portland Trail Blazers não está bem das pernas. Por fim, curiosidade número 8. James Harden ultrapassou Russell Westbrook na lista dos cestinhas de todos os tempos. Depois, Westbrook empatou. No final, Harden passou de novo tudo isso no mesmo jogo. É isso mesmo, foi no jogo de sexta-feira entre Rockets e Pacers. O Westbrook começou o jogo com 19,073 pontos na carreira e o Harden com 19,047 pontos na carreira, 26 pontos atrás. Em determinado momento, o Harden passou o Westbrook com esse step back de 3 pontos. Depois, o Russell Westbrook deu o troco e voltou a passar o Harden. Depois, o Harden voltou a passar o Westbrook, que mesmo com dois nances livres no final, ainda ficou um ponto atrás do Harden. Nesse jogo, o Harden marcou 44 pontos e o Westbrook marcou 17 pontos. Agora, o Harden tem 19,091 pontos e o Westbrook tem 19,090 pontos. Ele está um ponto atrás do James Harden. E essas foram mais oito curiosidades da temporada 2019-2020 até esse momento. E chega de curiosidades, não me peçam para fazer um terceiro vídeo, que seriam outras oito curiosidades sobre a temporada atual da NBA. Talvez eu até faça, mas não agora. Vou esperar passar pelo menos mais um mês de NBA para poder acumular mais curiosidades. E aí eu volto a fazer um vídeo de curiosidades, que eu acho que vocês gostaram. Pelo menos o feedback foi positivo nos comentários e nos vídeos também. Valeu, então. Muito obrigado a quem assistiu mais esse vídeo de hotel. Mais um vídeo de hotel no Punta Cala, que estou no Rio de Janeiro, nesse momento. Nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço. E aí Tchau, tchau.